Esse é um vídeo muito prometido e muito esperado que é a parte 2 de protetor solar. Nos últimos meses a gente teve muito lançamento de protetor e eu trouxe praticamente todos aqui para dar detalhes para vocês, mas quero adiantar que vai ser difícil de vocês escolherem. Antes de vocês começarem esse vídeo, quero pedir para vocês se inscreverem no canal, curtir aqui o meu vídeo, para me ajudar a crescer, a poder espalhar a beleza limpa para várias pessoas. Antes de começar, vou deixar aqui para quem não viu a parte 1, que lá também tem várias opções e vou deixar aqui também no link da descrição. Em todos os produtos aqui, eu estou dando a minha opinião sobre a minha pele. A minha pele é de seca mista, tem alguns produtos aqui que eu sempre peço para o meu marido testar também, meu marido tem pele oleosa e busco informações também de outras pessoas, de seguidoras, de clientes, de amigos, para poder dar o máximo de informação para vocês. Em todos eles, vou deixar também aqui um quadradinho com preço, a grama, o valor por grama para ficar mais fácil para vocês compararem depois. Vou começar aqui com o da Herbia. A Herbia tem duas opções, que é o de pele mista e seca com calêndula e erva doce e o de pele oleosa com toque seco com aloe vera. Qual que foi a minha impressão das duas? Vou colocar primeiro esse daqui de aloe vera, que é o de pele oleosa. Eu não vi diferença na textura entre os dois, sabe? Em questão tanto de espalhabilidade quanto de esse toque seco que eles falam que tem. Olha, ele é bem fluido, ele é fácil de espalhar, ele seca muito rápido, ele é bem agradável, sabe? É o toque, não é um protetor grosso, tipo pomada. Então, ele é bem agradável. Vou espalhar bastante aqui para vocês verem que tem zero residual branco. E eu sinto que os dois também secam super rápido. Vou colocar aqui na outra mão, ó, esse aqui é o de pele mista e seca, ó. E ele também é super fácil de espalhar, bem fluido, também zero residual branco. Tá vendo, ó? Os dois não deixam nada de residual branco, é muito gostoso. E olha, já sinto esse daqui, que foi o da pele oleosa, super seco, não fica peguento, que é o que a maioria não gosta, né? Principalmente quem tem pele oleosa. E esse daqui também fica levemente hidratante, mas eu acabei de passar. Mas ele também seca super rápido. Então, a diferença é mínima dos dois. Esse daqui da Hora Vi também é muito bom. Ele tem a pegada muito parecida com o da Herbia, que ele é bem fluido, bem hidratante. Ele também precisa agitar bastante antes de usar. E olha, ele é nessa embalagem Naga, né? Ó, ele é um pouquinho só mais grosso do que o da Herbia, mas também super fácil de espalhar. Deixa zero residual branco. Quanto mais fluido o protetor, mais fácil de espalhar. E também, essa fluidez ajuda muito pra vocês passarem o protetor em cima da maquiagem. Lá no meu Instagram, eu até fiz um vídeo sobre ele, vou deixar aqui também na descrição pra vocês. mostrando exatamente isso, de como reaplicar o protetor. Porque às vezes a gente fica em dúvida de como reaplicar o protetor depois que a gente usa a base, né? E com esses protetores mais fluidos, eles são super possíveis. E esse daqui também seca super rápido. Já esse protetor da Equilibre, ele tem uma proposta um pouco mais diferente. Gente, a coloração dele é um pouco mais amarelada. Isso devido à composição dele, que é de manteiga de cupuaçu, óleo de buriti, babassu. Que tem essa coloração um pouco mais amarelada, alaranjada. Ó, ele é um pouco mais grosso. Ele é mais difícil um pouco de espalhar. Quanto mais grosso o protetor, mais difícil de espalhar mesmo, tá? Isso é normal. E ele tem um cheiro muito característico dos óleos, né? Do óleo de buriti, da manteiga de cupuaçu. É um cheiro. Pessoalmente, na hora que eu passo, ele me incomoda um pouco, porque ele é forte. Mas não é um cheiro que fica. Depois que eu espalho, ele some esse cheiro, tá? Não é um cheiro que fica me incomodando o tempo todo. É só na hora que eu passo mesmo. Ele é um protetor bem hidratante, por conta da manteiga, do óleo, né? E ele fica assim, ó. Ele não deixa o residual branco alto, não. Depois que você espalha, ó. Prestem atenção que sempre quando eu espalho, eu espalho movimento retilíneo. Não faço assim, porque se vocês ficam espalhando em movimento circular, isso dificulta ainda mais a espalhabilidade e esse residual branco, tá? Porque quando vocês fazem esse movimento retilíneo, a tendência é que diminua esse residual. Enfim, olha, podem ver que é mínimo, sabe? Fica um pouquinho branco, sim. Mas não é nada, dependendo do tom da sua pele, não é nada que vá aparecer. Mas quais foram as minhas impressões? Ele é um protetor bem oleoso. Agora, no verão... Ele é um protetor, gente, bem oleoso, tá? É, como eu falei, por conta da manteiga, do óleo de buriti. Agora, no verão, eu não consegui usar esse protetor, porque ele fica, assim, com a pele bem peguenta, ele fica com aspecto oleoso. Eu acredito que no inverno ele vai ser uma opção perfeita, porque no inverno a nossa pele tende a ser mais seca, a minha pele já é seca. Então, eu acredito que no inverno ele vai ser uma opção muito agradável. Pra quem tem pele oleosa, eu não indico muito ele por conta dessas questões que eu já falei. Protetor solar da Eora. Esse protetor aqui foi um dos últimos que eu recebi. Ele também, ele é um pouco mais denso, ó. Ele é mais em creme. Tá vendo? Apesar dele ser mais grosso, ele espalha bem, ó. Que eu passei, o pouquinho dele só rende muito. Vocês viram que eu coloquei uma gota só. Dá pra usar na pele toda. Vou aproveitar e passar aqui no braço. E ele tem que ficar espalhando um pouco pra sair esse residual branco. Mas, depois que espalha, é mínimo, tá? Não é algo que incomode. Pelo menos pra mim, que tem a pele clara, tá? Sendo bem claro sobre isso. Pra quem é morena ou negra, pode ser que isso te incomode. Olha, tô espalhando aqui bastante, ó. Pra vocês verem que fica muito pouco residual branco. E, apesar dele ser um produto mais denso, mais grosso, ele é um produto que seca muito rápido. Ele não fica também com aquele aspecto pegajoso. E agora eu vou mostrar pra vocês duas opções de protetor, que é nesse formato de latinha. Esse daqui é da Mami Vata. Esse daqui é o Mini, que é próprio pra bebês e crianças. E ele tem óleo de camomila e calêndula. Achei muito fofa a embalagem. Ele é branco, ó. E, apesar de ser nessa textura, de ser branco, ele é muito agradável ao toque. Ele não é um protetor, tipo, pomadona, sabe? Como eu já mostrei no vídeo 1, que teve um que era bem grosso. Esse daqui, ele é bem gostoso, ó. Eu só encosto o dedo, olha como ele já espalha super bem. E a mesma coisa, ó. Ele deixa um leve residual branco. Também é fácil de espalhar. Eu vejo muito isso quando é protetor pra criança, gente. Porque criança não tem paciência pra passar protetor solar. Eu falo isso pela Malu, porque dá um trabalhão danado. Então, esse daqui achei super prático, ó. Passa um pouquinho, já sai no dedo e já espalha. Eu já usei em mim, gostei. Também não fica com aspecto peguento. Residual branco quase que zero, ó. Não fica quase nada, bem pouco. O cheiro também muito leve. Não tem cheiro característico, né? O único que eu falei de cheiro aqui foi o da Equilibre, que foi o que deixou um cheiro marcante. Os outros tem praticamente cheiro zero, tá? Produtos naturais, gente, ou é a base de óleo essencial, ou é a base de manteigas, de flores, enfim. Os cosméticos naturais não usam fragrância. Esses perfumes sintéticos. E se você sentir um cheiro muito forte, que não seja característico de óleo essencial e manteigas, enfim. Provavelmente é fragrância sintética. Outra opção em lata foram esses protetores aqui da Blue Eye, que eu achei muito legal a proposta deles. Porém, tem uma questão, né? Ele, apesar de ser em lata, a textura dele é em creme. Ou seja, é porque eu limpei aqui, ó. Mas ele, quando ele chegou, ele veio todo sujo aqui, né? Todo vazado. Então, eu não sei se seria uma boa opção se deixar ele deitado, se ele vai vazar na bolsa, por exemplo, tá? Não fiz esse teste, não tô afim de fazer. Ó, aqui já dá até pra ver, ó. Tá vendo? Quando abre, ele tá todo sujo ali nas bordas. Ele tem essa coloração, assim, uma areia, ele não é branco. Eu gosto disso, ele tem um tom mais frio. Esse daqui é o FPS 30. E esse outro aqui, o azul, é o FPS 50, ó. Que ele é um pouquinho mais escuro do que o outro. Aqui dentro, esse branco aqui, que tá nesse daqui, ó. É uma folha, provavelmente pra separar, pra não vazar. Ou seja, a folha tá lá dentro, ó. Não sei se dá pra vocês verem, ó. Esse daqui, ó. É um papel. Então, assim, a embalagem me deixou um pouco preocupada quanto a isso. Mas agora, em relação ao produto em si, ó. Os dois são super fáceis de espalhar. Esse daqui é o FPS 50, ó. Ele tem esse fundo acinzentado, mas fica com um subtom mais rosado, né? Não sei se vocês conseguem ver aí a minha pele, ó. Tá vendo, ó? Que fica bem rosadinha. Mas ele é bem hidratante. Ele é fácil de espalhar. Ele fica um pouquinho peguento, sim. Mas também não é algo que me incomoda. Já esse outro aqui, que é o FPS 30, que ele é um pouquinho mais claro. É questão da espalhabilidade, da textura. É igual. Também super fácil de espalhar. Muito gostoso ao toque. Ele é um pouquinho mais claro, mas ele deixa um leve residual branco, tá? Bem pouco também. A medida que você vai espalhando, ele vai sumindo um pouco. Ó, tá vendo aqui em cima que eu espalhei bastante? Praticamente sumiu, né? Ficou um pouquinho aqui. Enfim, mais uma opção pra vocês nessa pegada aqui de latinha. E agora, eu vou falar desses quatro aqui em stick. Basicamente, os quatro são muito parecidos em vários aspectos, né? Que eu já vou dar uma geralzona aqui pra eu também não ficar me estendendo muito nesse vídeo. Todos eles são muito práticos. É fácil de levar na bolsa. Não corre o risco de azar na bolsa, né? Pode ser usado também por criança. Todos eles. Inclusive, minha filha agora só tá usando esses aqui. Vocês vão ver na hora que eu mostrar que praticamente todos eles já estão quase no fim. porque meu marido e minha filha já tomaram conta deles. Justamente porque os dois não gostam de passar protetor solar. Então, eles se encontraram nesses aqui em stick. E um outro benefício deles também é que eles têm um FPS maior do que os outros. Todos eles, tá? E mostrando um pouco mais de detalhes sobre eles. Esse daqui da Alva. Ó, é também zero residual branco. Ele é fácil de espalhar. Ele escorrega bem na pele. Ele é um pouco mais hidratante. E super prático. E resistente à água e ao suor. Esse daqui da Kind, ó. Ele praticamente não tem mais nada que meu marido e minha filha já usaram. Tudo, ó. Não sobe mais. Ele é um pouco mais seco do que o da Alva, né? Eu acho que é por isso que ele usou tudo. Também zero residual branco, ó. Depois que espalha, ele fica zero residual. Também resistente à água e ao suor. Esse daqui da Natveg. Ele deixa o mínimo de residual branco, tá, gente? Também não é muito. Ele é um pouquinho mais seco por conta de ter uma espalhabilidade um pouco menor. Mas também, assim, é mínima, tá? Só pra poder falar uma diferença entre eles. Porque é muito pequeno. Eles são muito parecidos os três. E também é um pouco mais hidratante, tá? Ele é mais seco pra espalhar. Mas na textura, ele é mais hidratante. E também resistente à água e ao suor. E agora, esse daqui da Mostela. Que ele, gente, é uma belezinha. Pequenininho. Ele é pra família. Ele pode ser usado pra criança, né? Como eu falei, todos eles. Ele é transparente, ó. Ele é super hidratante. Esse daqui não tem nada de seco, tá? Ele é bem hidratante, ó. Não sai nem residual nenhum. Porém, gente. Ele realmente é muito pequeno. E o preço é igual ou maior que os outros. Ou seja, isso é o defeito master dele. Que acaba não compensando. Pela questão do valor. Eu amo a Mostela. Os produtos da Mostela. Ele é bem prático. Você passa direto. E não precisa nem espalhar. Se não quiser, né? Passa, consegue passar até nos cantinhos. Mais em relação ao preço. Agora eu quero trazer duas opções de protetor solar com cor. Que são também novidade. Esse daqui da Soul Sun. Que são duas cores. Ele é o maior FPS da categoria de beleza limpa, tá? Ele é FPS 75. Então ele protege bastante. Lá no site deles tem outras opções sem cor. E também tem o Kids, tá? Eu ainda não experimentei. Eu experimentei só esses dois aqui. Eu gosto muito dele. Ele deixa a pele muito bonita. Porém, esse daqui é a cor nude, ó. Ele é bem rosado. Ele deixa a minha pele bem rosada. Olha. Tá vendo? E assim. Eu sou maquiadora. Então eu tenho os recursos e as técnicas pra corrigir essa tonalidade. A minha pele é um tom mais neutro, como eu já falei. E pra mim é fácil corrigir. Mas talvez o público que não tem esse conhecimento sinta dificuldade de comprar esse protetor. Porque ele só tem duas cores. Em algumas tonalidades de pele, quando a gente espalha, ele perde um pouco esse tom rosado. Na minha eu já fiz o teste, tá? Por mais que diminua, não fica tão rosado igual tá aqui na primeira passada. Mas ainda assim ele fica um pouquinho rosado. Então eu sempre corrijo a tonalidade dele. Mas em relação a performance, a cobertura e a proteção, ele é perfeito. E essa outra cor, que é a cor bronze, eu gosto muito pra usar como contorno. Que tem um tom muito bonito, ó. Então quem é morena, clara, média, pode ser que dê muito certo esse daqui pra vocês. E quis trazer aqui também duas opções que não é novidade, mas que eu não citei... Quis trazer aqui também pra vocês duas opções de protetor solar em pó. Que não são novidade, mas que eu não citei no primeiro vídeo e eu quis trazer aqui pra vocês. Eu não gosto de usar eles sozinhos, porque em pó a gente não consegue ter a noção do quanto que protegeu. E além disso, dependendo da quantidade de pó que você passa, vai ficar com a pele muito pesada, muito craquelada. Então não é o ideal. Trouxe aqui o da Care e o da Bioarte. Mas esse produto eu indico pra vocês usarem pra retocar protetor. E depende muito também do lugar que você está. Por exemplo, você tá no escritório e passou protetor só de manhã. Aí eu indico vocês passarem esse protetor. Porém, se você está na praia, você está em exposição direta ao sol, retoquem com o próprio protetor, tá? Não retoquem só com esse. Passa o protetor, depois vocês podem passar esse por cima. Mas somente esse eu não sinto segurança. Então pra falar sobre o da Care. O da Care, ele já vem com a embalagem, olha, ele é super bonitinho. Tem opção de refil. E aí vocês só precisam bater, olha, vocês só precisam dar batidinha na pele que ele vai saindo. Ele é branco, olha, e depois vocês podem espalhar. Ela quer aparecer, gente. Então, ó, deixa ela aqui quieta. Que às vezes ela me dá sussico. Vocês só precisam espalhar na pele, tá? Só que, por exemplo, ele tem as partículas muito finas, né? Então por isso que eu falei sobre a questão de segurança. Eu não consigo ter certeza do quanto foi protegido aqui. Mas em relação ao produto em si, sem ser a questão de proteção solar, ele é muito bom. Eu uso ele sempre porque ele é fino, ele não deixa residual, ele não deixa a pele craquelada. E aí eu só dou batidinhas assim por cima da maquiagem mesmo. Até pra matizar a maquiagem, né? Que a gente vai ficando com a pele oleosa ao longo do dia. Então pra isso ele é perfeito. Mas em relação a só proteger, como eu já falei, eu prefiro primeiro usar o protetor pra depois passar ele por cima, tá? Pra retocar. E a outra opção é esse daqui da Bioarte, que também tem uma embalagem super prática. Vocês só dão batidinha, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Porque a gente acha, na hora que passa, que não tá saindo produto. Mas como eu tô vendo aqui na luz, eu vejo certinho os pozinhos, né? E ele é bem fininho. Porém, se vocês ficarem aplicando muito, porque ele é com cor, tá? Tem outras opções de cores lá no site. Se vocês ficarem aplicando muito, pode ser que vocês fiquem com a pele mais pesada, mais craquelada. Então assim, tem que passar também com cuidado. Vocês podem também, quem preferir, pode abrir o potinho, ó. E aplicar com pincel de pó normalmente, tá? Ele também tem opção de refil, que eu acho isso maravilhoso em todas as marcas. E foi isso, gente. Gente, sinto dizer que eu acho que vocês queriam que eu facilitasse a vida de vocês. Mas eu acho que eu dificultei, né? Porque tem muita opção legal. Isso é muito bom pra nós, como consumidores e como amantes da beleza limpa, né? Porque a gente tá vendo como tudo isso tá crescendo. Como as marcas estão se preocupando em fazer produtos mais limpos. Tanto pra saúde, quanto pro meio ambiente. Então isso é muito legal pra nós, em relação também ao preço, né? Não sei se vocês lembram quanto tempo que vocês estão acompanhando isso. Mas o primeiro protetor solar natural que surgiu, ele era muito caro, né? Ele era mais de 200 reais. E tinha o residual branco, que era a única opção. Então não tinha muito o que fazer. Hoje não. Hoje a gente tem vários preços. Eu tenho cupom de desconto com praticamente todas as marcas, que eu vou deixar aqui também na descrição. Todos os links pra vocês. E se vocês já usaram algum deles e tem alguma opinião diferente, ou gostaria de compartilhar sobre algum outro produto, não deixe de comentar aqui, que é muito legal essa troca que a gente faz, tá? Muita gente vem aqui pra ler os comentários, pra ver o que as outras pessoas acham. E isso é muito bacana, pra que não fique somente a minha opinião sobre um produto. E espero que vocês tenham gostado dessa super resenha, né? O vídeo ficou um pouquinho longo. Mas foi justamente pra poder dar o máximo de informações possíveis pra vocês. Me siga lá no Instagram também, que eu sempre vou mostrando novidades, resenhas de novos produtos. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.